Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos já no sexto dia da nossa novena a São José, nesse mês consagrado a São José e nesse ano também consagrado a São José. Então agora convido a todos que façam os seus pedidos a Deus mediante a intercessão de São José. Num instantinho de silêncio, peçam nos seus corações as graças de Deus pela intercessão do nosso protetor São José. Ó glorioso São José, nesta novena na qual invocamos a sua paternal intercessão, queremos pedir que leves a Jesus os nossos pedidos. De modo especial por toda a igreja, pela paz no mundo, pelas vocações sacerdotais e religiosas, missionárias e leigas, pelas famílias, pelos pobres e abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, pelo fim da pandemia e por todas as nossas intenções particulares. Dignai-vos, atender-nos bondosamente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na carta apostólica do Papa Francisco, com o coração de Pai, que ele lançou por ocasião deste ano de São José, nós temos várias características que o Papa elencou nesse seu documento. São sete características que são meditadas nesta novena. Hoje nós queremos lembrar rapidamente a característica de São José como pai no acolhimento. São José foi aquele que acolheu Maria quando o anjo lhe pediu para que ele a tivesse como sua esposa em sua casa. São José, ele acolheu com toda a docilidade Maria, a sua esposa. Ele não fez nenhum questionamento, ele não perguntou, ele simplesmente fez como o anjo lhe pediu. Ele podia muito bem ter perguntado, ele estava naquela angústia de receber ou não a sua esposa, mas ele estava naquela angústia não porque ele duvidasse de Maria, mas porque ele achava-se indigno de conviver com Maria. Mas quando o anjo lhe pediu, ele imediatamente acolheu. E ele não fez nenhuma observação. Nós podemos lembrar que naquele tempo uma mulher era marginalizada, muito. Podemos lembrar que uma mulher que fosse acusada de adultério podia ser lapidada, podia morrer a pedradas. José jamais pensou isso de Maria. Ele simplesmente a acolheu com carinho, com toda a docilidade. Por isso ele é esse pai na acolhida, no acolhimento. O Papa Francisco, ao ver esta dimensão de São José, ele mostra para nós que nós devemos aprender com São José a acolher as pessoas, a não fazermos distinções de ninguém, não fazer distinção de nenhuma pessoa. Hoje as mulheres são também estigmatizadas. Hoje as mulheres muitas vezes são incompreendidas. Hoje existem muitas violências contra a mulher. Ainda hoje eu escutava uma notícia de que neste tempo o feminicídio aumentou muito. José não pensava de maneira alguma assim. Então o Papa nos convida a acolher todas as pessoas com bondade, com o coração aberto, particularmente aquelas pessoas mais frágeis, aquelas pessoas pobres, abandonadas, simples. Ele é um exemplo para todos nós seguirmos de acolhida das pessoas. Maria deve ter tido seu coração radiante de alegria quando José a acolheu. Nós podemos também transmitir muita alegria para as pessoas quando nós soubermos acolher a cada um dos nossos irmãos e irmãs, sem colocar preconceitos, sem colocar condições. O Papa mesmo fala que se pode fazer florir flores em meio às pedras. Nós podemos fazer florir muitas flores bonitas na vida das pessoas, quando nós as acolhemos com carinho, com bondade, com alegria, como São José assim o fez. Portanto, este é um aspecto de São José que nós precisamos conhecer e procurar imitar na nossa vida. O Papa Francisco, quando lançou a sua carta, ele disse que uma das finalidades dessa carta é para que nós possamos imitar as virtudes de São José. E essa virtude de acolher as pessoas com carinho, com atenção, com amor, é algo que realmente faz a diferença em nossa vida, como fez a diferença na vida de São José. Nós vamos agora rezar a oração de São José, aquela que nós lembramos que foi querida pelo Papa Leão XIII em 1870. A vós São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu a Virgem Maria, Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue, e nos socorrais em nossas necessidades, com o auxílio do vosso poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas de seus inimigos e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, A fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E vamos finalizar a nossa novena, rezando a Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre descendente de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Nutrício do Filho de Deus, rogai por nós. Desvelado defensor de Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José, homem justo, rogai por nós. José, homem casto, rogai por nós. José, homem prudente, rogai por nós. José, homem forte, rogai por nós. José, homem obediente, rogai por nós. José, homem fiel, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos operários, rogai por nós. Guarda, glória da vida doméstica, rogai por nós. Guarda dos virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos infelizes, rogai por nós. Esperança dos enfermos, rogai por nós. Padroeiro dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. O Senhor o fez dono de sua casa e príncipe de todos os seus bens. Oremos, Deus que em vossa inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos, volopedimos, que venerando-o neste mundo como protetor, mereçamos tê-lo no céu como o nosso intercessor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela proteção de São José e a sua intercessão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.